Colocou aqui, oi Rodrigo, boa noite. Você tem observado esse conhecimento da operacionalização de drones na consultoria? É um diferencial? Sim, é um diferencial, Lia. Quem sabe pilotar um drone, de modo geral, vai. Inclusive, nessa semana nós fizemos um trabalho de campo entre São Paulo e Minas Gerais, ali na divisa onde tem o Rio Grande, ali em Pedregulho, que um operador de drones estava participando do trabalho. Por quê? Porque era uma linha de transmissão, alguns pontos eram pontos de difícil acesso e o drone facilitou o processo, porque foi lá, tirou foto e tudo mais. Ele é complementar. Eu acho assim, se você precisar apenas depender do drone para vender esses serviços, eu acho que você vai ter dificuldade relativamente grande, né? Porque hoje muitas pessoas estão começando a usar drone. Isso com tudo também, né? Todos fazem, muitos fazem laudo de vegetação, acho que muitos que estão aqui me assistindo devem fazer laudo de vegetação, muitos devem plantar mudas, enfim. Eu acho que o drone, ele complementa. Então, se você é uma consultora que trabalha com laudo, sabe ir para campo, coletar um dado, e se você levanta esse dado e com uso de drone, é a mesma coisa assim, um cara que sabe fazer o levantamento, sabe fazer o mapa. É uma atribuição a mais. Eu não me especializei, eu fiz alguns treinamentos de extensão na elaboração de mapa, porém, não sigo em frente nesse quesito, eu não consigo oferecer, por exemplo, consigo produzir um mapa. Então, o cara que vai para campo, identifica umas plantas, volta, faz o levantamento e consegue organizar um mapa com base nessas informações, é uma atribuição a mais. Isso é legal, isso é bacana, se você tem drone, consegue manejar e tal, outra informação, a sua imagem vai ser uma imagem de melhor qualidade, vai ser uma imagem atualizada, sua foto aérea vai mostrar uma imagem atualizada, então você tem algumas atribuições a mais. É um diferencial, é um diferencial sim.